Nós vamos entrar agora num período da campanha que a gente pode dar o nome de setembro do escândalo ou setembro escandaloso. Basicamente a baixaria vai rolar solta, principalmente do lado de Bolsonaro. Só que assim, pessoal, o setembro escandaloso pode ser muito perigoso tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro, mas principalmente para o Bolsonaro. E é por isso que a campanha do Bolsonaro está rachada com relação a como lidar com o setembro do escândalo. Mas qual das duas campanhas pode se dar pior ao entrar de cabeça na baixaria? A campanha de Lula? A campanha de Bolsonaro? Coloque nos comentários, deixa aí o que você prefere, setembro do escândalo ou setembro escandaloso? E se inscreva no canal porque estamos muito perto, menos de mil inscritos para os 180 mil e também deixe o seu like. E o que seria esse setembro escandaloso que nós estamos criando agora? É o rumo ou a ida das campanhas para a baixaria total. São os adversários tentando buscar picuinhas, situações para ficar jogando um no outro detritos. Então eles vão ficar jogando Eduardo Bolsonaro um no outro. Então a campanha do Lula vai ficar jogando Eduardo Bolsonaro na campanha do Bolsonaro. O Bolsonaro vai jogar o próprio Eduardo Bolsonaro na campanha do Lula. Leva esse traste fora daqui. O Ciro Gomes vai ficar esse que procó todo descambando para a baixaria. Tanto que a campanha do Bolsonaro já está revirando a vida do Lula, dos familiares do Lula, até do cachorro do Lula. Se o Lula tiver cachorro, eles estão revirando para encontrar alguma coisa. Tanto que na internet já começou a circular fotos, montagens na verdade, do Lula com a Suzane. Lembram da Suzane lá dos irmãos Cravinhos? Aquela que ela gostava muito do pai? Então já está associando essas montagens mentirosas. Porque vão entrar no setembro do escândalo, principalmente na internet. Agora, há uma dúvida dentro da campanha do Bolsonaro que é levar o setembro escandaloso para a propaganda de TV. E aí que existe o racha dentro da campanha. Porque a ala ideológica, sempre a ala ideológica da campanha do Bolsonaro, quer vincular mais vídeos do Lula sendo preso no horário político da televisão. Só que a ala política, que é a ala do Duda Lima, que é o marqueteiro do Bolsonaro, que foi colocado lá pelo Valdemar Costa Neto, que está escanteado, tem toda essa briga do marketing da campanha, o link está aqui no card, se você quiser entender todo esse assunto, todo esse que propõe melhor. Ele não quer ficar focando tanto assim nos ataques ao Lula e na baixaria. E de certo modo, ele tem razão. Pelo seguinte, ora, a gente tem que fazer uma campanha mais propositiva. Nós temos que mostrar propostas, nós temos que mostrar realizações do governo, nós temos que mostrar o que Bolsonaro quer fazer pelo futuro. É claro que ele vai ser vencido, porque o que ele vai mostrar a respeito da campanha do Bolsonaro? Nada! Não tem o que mostrar. O que o Bolsonaro tem? Qual foi a obra que o Bolsonaro apresentou? Nada, nenhuma. Qual foi o projeto que o Bolsonaro fez? Nenhum. Ele está falando do Pix, mentindo sobre o Pix, tanto que ele vai ser punido por isso, porque ele não tem o que lhe apresentar. E o Auxílio Brasil Turbinado, de 600 reais, que é a grande obra do governo, não tem dado certo do ponto de vista de votos. As pesquisas mostraram que o Auxílio Brasil não trouxe o benefício que o Bolsonaro esperava. Link aqui no card. E não tem o que ele fazer. Tanto que o Auxílio Brasil, ele também tem que esconder, porque se ele ficar mostrando muito o Auxílio Brasil, ele vai ser atacado, porque o Auxílio Brasil de 600 reais vai até agora o fim do ano. E o Bolsonaro mandou o orçamento de 2023 sem o Auxílio Brasil de 600 reais. O Auxílio Brasil volta para 400. E se começarem a falar que vai ter o Auxílio Brasil de 600 reais em 2023, como vai fazer isso? Com Guedes decretando estado de emergência de novo? Isso afugenta a elite do capitalismo financeiro, porque você coloca o país num caos jurídico que prejudica ainda mais o Bolsonaro. Toda essa história também, link aqui no card. Ou seja, não há o que ser apresentado pela campanha do Bolsonaro. Bolsonaro não tem o que apresentar. Mas a ala ideológica sabe disso e quer um outro caminho. E o caminho que você tem que seguir é se inscrever no canal agora. O que você acha disso? Bolsonaro tem que atacar ou não? Quero saber a sua opinião. A ala ideológica, pessoal, ela pretende seguir a estratégia do Steve Bannon e do Carluccio. A estratégia que vai fazer com que o Bolsonaro seja derrotado. Como você bem sabe, também link aqui no card. Todas as referências eu vou colocando aqui para que você possa entender melhor esses assuntos. A ala ideológica prefere seguir a estratégia do Bannon. Vamos manter os 30%, vamos vincular essa baixaria ao Lula para fazer com que a gente tenha um aumento da rejeição do Lula. E esses 30% são suficientes para nós irmos ao segundo turno. E dessa forma, no segundo turno a gente faz uma competição de quem tem mais rejeição. Então nós estamos já preparando a rejeição do Lula para o segundo turno, para que a gente possa, no embate de rejeições, derrotar o Lula futuramente. Então essa é basicamente toda a estratégia que tem sido construída pela campanha de Bolsonaro e toda a divisão. Sinceramente, eu vejo que o Duda Lima, que é o marqueteiro do PL, tende a perder essa queda de braço. No momento que eu gravo esse vídeo, não saiu ainda a propaganda eleitoral do sábado. Então pode ser que o Bolsonaro, de fato, tenha vinculado as peças contra o Lula. Temos que ver o que irá acontecer. Mas essas peças atacando o Lula vão ser mais vinculadas nas redes sociais, que é onde está todo o chorume bolsonarista. Agora, o PT não vai ficar esperando, sentado, toda essa situação, como já não está esperando. Mas chamou a atenção porque a revista Veja trouxe a informação para nós que o Lula não esperava o comportamento do Bolsonaro no debate. Aquele comportamento do confronto, chamando o Lula de ex-presidiário. O Lula já passou por vários debates, aí enfrentou o Fernando Collor, que é todo letrado, né? Esses dias aí, inclusive, ele estava lá brigando com o Rodrigo Cunha no debate de Alagoas, maravilhoso. Ele falava assim, morda os seus peixos, o Collor todo cheio. O Collor nem mexe, né? Porque ele tem tanto botox. Aí o Rodrigo Cunha falou, você tem muito botox, baixaria da boa, daquela que nós adiamos. Eu detesto uma baixaria, óbvio, né? Mas voltando aqui para o assunto que eu quase, quase me perdi. O Lula não esperava esse ataque do Bolsonaro porque o Lula sempre debateu com adversários que mantinham a liturgia do cargo. E aí o Bolsonaro foi para o chorume. E aí o Lula percebeu que ele também precisa reagir. E a campanha já começou a reagir. A primeira reação da campanha foi vincular cenas da prisão do Lula, se antecipando a campanha do Bolsonaro. Então nessas peças é mostrado o Lula junto com o Sérgio Moro. Aí aparece que o Lula foi preso para não disputar o pleito de 2018 porque ele iria vencer. E mostra lá o Lula liderando as pesquisas. E depois o Sérgio Moro vira ministro do Bolsonaro. Mas no final a propaganda encerra falando aquilo que todo mundo sabe. O Lula foi absolvido, os processos caíram. Até inclusive na ONU o Lula teve ganho de causa. Então essa é uma das reações do Lula. A segunda reação do Lula é uma reação mais direta ao Bolsonaro. E ele esteve lá no Maranhão e começou a falar. O Bolsonaro me chama de ex-presidiário. Mas quem compra dinheiro, quem compra dinheiro não, quem compra imóvel com dinheiro vivo é o Bolsonaro. Fazendo uma alusão ao que foi revelado essa semana pelo UOL. Mostrando que o Bolsonaro, ele e a família dele, de cento e tantos imóveis que eles compraram, metade foi comprada com dinheiro vivo. E a outra metade, muitos dessa metade não puderam identificar a forma de compra. Então pode ser que o número seja bem maior. E vocês sabem que compra em dinheiro vivo é uma forma utilizada para ocultar a origem do dinheiro. E pra fazer lavagem de dinheiro também. Eu não sei se o Bolsonaro faz lavagem de dinheiro, né? Ele bota lá no tanque e fica lavando dinheiro porque ele não tem muito a seio. Se você olha pro Bolsonaro, aquele cabelo cheio de caspa, óbvio que não é esse tipo de lavagem que ele vai fazer. Mas ele vai falar isso, hein? Se começar a apertar, ele vai falar isso. E esse escândalo do Bolsonaro já faz parte também desse setembro escandaloso. E o que você tem achado de tudo isso? A estratégia do Lula de atacar o Bolsonaro está certa ou está errada? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. O problema, pessoal, de toda essa história é que o setembro escandaloso pode... E aí que está a questão. Pode ser muito negativo tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. Se o Lula entrar de cabeça nessa parte das baixarias do governo Bolsonaro, ele não tende a ter benefícios com isso. Porque hoje o grande ponto, e vocês sabem muito bem, que pega a campanha do Bolsonaro é a economia. Vocês sabem disso. Toda vez que fala de economia, o Bolsonaro treme. E o Bolsonaro, então, ele quer puxar desesperadamente a discussão para a baixaria, para o âmbito da corrupção. Esse é o objetivo do Bolsonaro. Então, se a campanha do Lula entrar de cabeça no setembro escandaloso, ela tende a ter dificuldades com o Bolsonaro. Porque esse é o jogo que o Bolsonaro quer fazer. Só que se não fizer, pode acabar aumentando a rejeição do Lula. Então é uma linha muito tênue que pode acabar prejudicando a campanha do Lula. Mas a campanha do Bolsonaro também pode se prejudicar. Porque se o Bolsonaro ficar atacando o Lula, então, dia 1, Bolsonaro tá com o Lula. Dia 2, Bolsonaro tá com o Lula. Dia 17, o Bolsonaro tá com o Lula. Tudo bem, a gente sabe, o Lula é ex-presudiário, beleza. Mas qual é a sua proposta? O que você quer fazer? Você tem que falar pra Lula. Se ele não fizer uma campanha mais propositiva, como o Duda Lima tá fazendo, ele não cresce. Como ele não tem crescido. O Lula cai nas pesquisas, mas os votos não vão pro Bolsonaro. Os votos vão pra Simone Tebet e vão para o Ciro Gomes. Então também é um problema para o Bolsonaro. E aí você pode me dizer, eu sei que você tá pensando nisso porque você é inteligentíssimo. Você é inteligentíssimo. E estiloso, claro. Você tá pensando, olha, mas a economia tá melhorando. Se a economia melhora, a questão econômica toda deixa de ser prioridade para algumas pessoas e outros tópicos começam a surgir. Como no caso, a corrupção. Então, como os indicadores econômicos melhorando, o Bolsonaro pode fazer o discurso da corrupção. Porque isso tende a beneficiá-lo, porque a população já não quer mais saber tanto de economia. Sim e não. Sim, porque a classe média, é claro, ela sente mais os indicadores, a melhora dos indicadores econômicos. Com redução do preço do combustível, aumento do emprego, coisas do tipo. Só que essa parcela da população, o Bolsonaro já tem. Ou uma parte. E essa parcela da população não é muito chegada. Pode migrar do Lula, tá migrando do Lula pra Simone Tebet e não pro Bolsonaro. Só que a maior parte da população, que é a população que recebe o Auxílio Brasil, não se importa ainda com a discussão da corrupção. Ela se importa com a inflação, se importa com o desemprego, se importa com a qualidade do emprego. E é exatamente isso que tem feito o Lula ter uma ampla vantagem contra o Bolsonaro nos beneficiados do Auxílio Brasil. Então perceba que, mesmo para o Bolsonaro, que vai apostar pesado na baixaria e no setembro escandaloso, essa aposta também pode sair pela culatra do Bolsonaro. Mas qual é a sua opinião? Coloque nos comentários.